Ó Deus, o Senhor está a nossa esperança Ó Pai, proteja as nossas crianças Ó Deus, cuida dos nossos velhinhos E nesse isolamento estão se sentindo sozinhos Ó Pai, visita aquele que sofre No leito à beira da morte Cura, ó Pai, os Teus filhos reclamam por Ti Ó Pai, eu peço que nos ajude Proteja os nossos guerreiros Os profissionais de saúde Ó Pai, eu sinto saudade da aglomeração Do abraço apertado e do aperto de mão E das festinhas de família Ó Pai, faça que o homem consiga enxergar Que o Seu dinheiro não pode comprar Vida, amor e saúde Ó Pai, eu sinto saudade da aglomeração Do abraço apertado e do aperto de mão E das festinhas de família Ó Pai, faça que o homem consiga enxergar Que o Seu dinheiro não pode comprar Vida, amor e saúde Ó Deus, o Senhor está a nossa esperança Ó Pai, proteja as nossas crianças Ó Deus, cuida dos nossos velhinhos E nesse isolamento Estão se sentindo sozinhos Ó Pai, visita aquele que sofre No leito à beira da morte Cura, ó Pai, os Teus filhos E clamam por Ti Ó Pai, eu peço que nos ajude Proteja os nossos guerreiros Os profissionais de saúde Ó Pai, eu sinto saudade da aglomeração Do abraço apertado e do aperto de mão E das festinhas de família Ó Pai, faça que o homem consiga enxergar Que o Seu dinheiro não pode comprar Vida, amor e saúde Ó Pai, eu sinto saudade da aglomeração Do abraço apertado da aglomeração Do abraço apertado e do aperto de mão E das festinhas de família Ó Pai, faça que o homem consiga enxergar Que o Seu dinheiro não pode comprar Vida, amor e saúde Vida, amor e saúde Vida, amor e saúde